Oi, pessoal do canal! Aqui é a Erika, a Erika Prado. Estamos aqui em Nova Viçosa, que é a segunda cidade nossa aqui do estado da Bahia, mas estamos ficando em Mucuri, que é aqui do lado. Por coincidência, a gente acabou encontrando aqui o Museu do Franz Kragenberto. Ele é um artista plástico polonês que morava no Brasil há muitos anos. A gente conheceu um pouco das obras dele no Inhotim, quando nós estávamos lá em Brumadinho, lá no maior museu de arte contemporânea do mundo, que é o Inhotim. Lá a gente teve contato com algumas obras dele. E quando a gente estava aqui em Mucuri, um amigo nosso que está nos recebendo, ele falou que aqui era o museu dele, que era aqui onde era a casa dele. Inclusive, ele já faleceu, não faz muito tempo, mas as cinzas dele estão aqui, que a gente também vai ver. Aqui nós estamos no museu. Eu estou em cima de uma estrutura muito bem feita com a arte dele. Depois a gente vai ver a estrutura aqui debaixo. Parece uma casa da árvore, que tem umas árvores embaixo, mas não são árvores feitas de concreto, que é a arte dele. E aqui dentro é a galeria da arte dele. Então, tem várias artes. Vocês podem ver aqui que uma é diferente da outra. Ele sempre está representando a questão do desmatamento, da queimada, junto às nossas florestas. Então, é interessante, porque aqui em Itabirito, ele se baseou bastante lá na região de Itabirito, perto de Ouro Preto. Então, a gente ficou sabendo que esse material brilhante aqui, esse material brilhante que ele usou, é um material de lá, de um minério de lá, que brilha desse jeito. Para mim, representa bastante aqui sim um vulcão, parece um vulcão. Aqui tem ele, o Franz está aqui. E aqui tem várias fotos, várias fotografias que ele também tirava. Então, se você puder acompanhar aqui um pouquinho, a gente teve autorização para fazer o vídeo, para gravar aqui dentro, para conhecer um pouquinho sobre a obra dele. Essa obra ficou em João Pessoa, o pessoal falou para a gente. O mais interessante das obras, essas em especial, que estão na parede, é que elas fazem uma sombra. E é realmente isso que ele estava sempre buscando, as sombras. Então, é bacana de conhecer. Aqui tem algumas obras, poucas na verdade, de piso. Em outro galpão ali que nós passamos, que depois vocês vão ver, tem uma quantidade absurda de obras de piso. E aqui, se vocês podem ver também, é sempre usando as cores do preto, que é o queimado, com o vermelho, que é o fogo. É sempre um protesto em relação à questão das florestas. Aqui tem uma obra interessante, no lugar onde nós estamos, tem muito dessa árvore que ele usou. A questão dessa árvore, que é toda cheia de espinho, ali fora tem. Então, ele usou, ele usa bastante esses materiais locais. Todas as madeiras que ele usava eram de desmatamento, pelo que a gente ficou sabendo. Então, ele reaproveitava isso para fazer a arte. Nunca tem uma igual a outra, sempre é muito diferente, igual na natureza. Então, é bem interessante. Para mim, foi... Eu acho que é uma arte que impressiona muito. É muito impressionante ver a arte dele. Choca em algumas questões. Ele já teve várias obras expostas na Europa. Acho que a mais antiga dele, pelo que o pessoal do museu falou, é aquela da aranha. Ele chamou de outro nome, esqueci o nome. Mas é uma aranha bem grande, que ele expôs. Flor do mangue. Flor do mangue, mas parece uma aranhona, assim, bem grande mesmo. Depois, a gente pode até colocar no final do vídeo uma foto dessa aranha montada, porque aqui dentro ela está ali, mas ela está toda desmontada. Então, o pessoal aqui do museu, eles falaram que hoje o próprio Franz, antes de morrer, criou uma comissão para cuidar desse acervo dele. Todo o acervo foi doado para o estado da Bahia. Então, assim, pertence ao nosso Brasil, né? Todo esse acervo. Ele não tinha familiares. Os familiares dele morreram no holocausto. Então, ele não tinha, assim, descendentes, né? Que tem interesse em ficar com as obras dele. Aqui tem alguns quadros também. Daí, quem agora fez o trabalho aqui com a gente, de nos guiar, comentou ali daqueles quadros ali, que eu achei bem interessante. Aqueles quadros ali, vamos chegar perto. É um tipo de obra que é usado um papel japonês aqui. Não dá para ver o papel, mas ele está bem aqui, assim, grudado. Ele colocava o papel por cima das rochas e ia fazendo a sua arte. Achei bem interessante esse daqui. Mostrei para a Malu também, ela adorou. Então, todos esses, ó, tem o papel, né? E aqui ele usou bastante as rochas lá de Itabirito também. Vamos seguir agora, pessoal, para outro galpão, que é um galpão bem grande. Aquele ali, ó. A gente vai seguir lá. E eu vou mostrar, antes de seguir para lá, eu vou mostrar embaixo aqui da estrutura onde nós estávamos. Aqui é da galeria. Vamos lá. Pessoal, essa estrutura aqui, ela exatamente está segurando toda a galeria, né? Então, olhando de longe, parece que são árvores. Mas elas não são. Elas são estruturas de concreto que ele acabou fazendo toda a sua arte. Então, é realmente incrível, assim, para a arquitetura. É muito bonito mesmo. E estamos no meio da restinga, né? Então, pessoal, aqui, então, é o galpão maior, onde tem praticamente a maioria das esculturas dele de piso. Então, olha só que impressionante. Quando a gente entra, né? O tamanho delas. Todas essas obras que estão aqui do Franz, para você ter uma ideia, o Ministério da Cultura não conseguiu calcular o preço que tem aqui dentro, né? O valor que tem dessas obras. Então, realmente, elas estão aqui paradas e elas também não estão sendo vendidas, oferecidas, né? Ofertadas. Mas, por enquanto, elas estão aqui até por um processo de inventário e tudo mais. E essa daqui é uma das mais antigas. E depois eu vou colocar aí para vocês uma imagem dela no final do vídeo, dela montada. Está bem... Bem grande mesmo essa aranha aqui. Aqui tem várias, ó. Essa daqui ele fez junto com os índios. Bem interessante. Buda bastante, né? Das outras. Mas é bem interessante. É isso aí. Agora a gente vai conhecer a casa dele, que é a casa da árvore, e onde estão as cinzas dele. Ninguém mora na casa agora? Não. Não. Olha lá para onde dá o fim do túnel. Para o mar. Que lindo. Nossa, lugar incrível, hein? É muito legal poder conhecer a casa dele. Que da hora. Tem um carro aqui. Nossa, olha a casa, meninas. Casa dele? Nossa. Nossa, mãe, que demais. A gente vai subir? Para a Kombi assim, porque depois a gente tira uma foto. A gente vai subir? Vamos. Olha lá, Fabi. Você vai imaginar, você está ali bem. Olha lá. Você não conseguiu ver não? Não, mas é fechada. É, está fechadinho. É uma caixinha, né? É. Onde está as cinzas dele. Aqui, olha. Ele nasceu em 1921. Cremado, claro. Olha, e morreu em 2017. Ano passado. Não faz nem um ano. Vai fazer um ano em novembro. A cozinha ficava aqui, na parte de baixo. Aqui nós vamos subir, então. Vamos. Para a casa dele. O cara mandava muito bem, né? Vamos com a gente. Demais, né? Era um artista. Não, imagina a vista que tem ali de cima, para a praia. Ele se considerava baiano. E está tudo descodrecido. Não? É. Podia estar em elevador, né? É, meu Deus. Ele tinha não sei quantos anos, ele não era cansado de subir. Você com nove anos. Está falando que você já é um elevador, Malu? Olha o pedaço de ouro que valei. Que pedaço dele? Da custa da vetebra. Ali era o quarto dele, com certeza. Olha, aqui está fechado, gente. Aqui é a sala. Olha o escritório dele. Deixa eu ver. Uma cobra aqui. Olha ali, tartaruga. Elis, tem que tomar muito cuidado aqui em cima, tá? Realmente ele era fã da natureza, né? Olha que bonito. É um grande amigo. Olha, a vista não dá para ver o mar, mas olha essa mata aqui. Exuberância. Gente, dá um pouco de vertigem aqui, né? Não é tão bom. Então, de vertigem. Nossa, olha essa mata aqui. Olha lá, namorado ali embaixo. Aqui hoje tem circuito. Deixa eu ver. Aqui está trancada, né? Não tem como entrar. Nossa, olha que demais. Agora você viu? Eu não tinha visto ali. Lá é o quarto, com certeza, né? Porque é tudo difícil de ver. Demais a casa, né? É. É a importância do rapaz, né? Segurança. E aqui entraram algumas vezes. Chegaram, né? Tentar... Roubaram ele. Uma vez que bateram nele. Daí eles colocaram depois circuito de câmeras. Para dar uma proteção maior. Colocaram vigilante também. Que até hoje ainda... Ó. A gente exagerou de casa a minha árvore, né? Eu vou muito a sério. Vem, Elisa. Bem devagarzinho. Vem. É só não olhar para baixo. Eu acho que mais uns 5 anos isso aqui vai ter que ser interditado. Não vai poder mais subir essas madeiras. Fantástico. Fantástico. Isso aí, gente. Aqui. Interessante. As cadeirinhas. Onde ele parava. E ficava. Vendo. Essa vista. E ouvindo o mar. Olha que demais isso. Fantástico, né? Nós estamos no meio da Restinga Baiana. Ele morava cercado de mata. Aqui em Nova Viçosa. E infelizmente está trancado. Mas é uma questão de proteger, né? Chega da vertigem, gente. Descer. De tão alto que é. Essa escada caracol. Fica imaginando ele. Já. Na idade que ele estava, desceu e subiu essa escada. O que vocês viram aí? Um casulo. Um casulo? Deixa eu ver. Onde? Mas o problema é que depois que ela sair, ela vai grudar tudo na teia. Nossa, olha. Não, ela escapa. Namorada, as telhas são de madeira. Nossa, é. São telhas diferentes. Agora que dá pra ver. Vai. Bacana demais. É. Só que tem que tomar muito cuidado, porque se ela cair, não estraga o pedido. Fala assim dela, que ela vai te dar uma bocada. Vai lá, mostra ela aqui. Nossa, ela tem a cabeça bem grande. Ela tem a xixi agora em você. Ui, tô brincando. Ah, ha, 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 ha. Obrigado. Obrigado.